E aí, diretor Nintendo, aqui quem fala é o Rafael, e hoje vamos falar dele, que foi de vilão a mascote. Confira a trajetória do gorila mais famoso dos videogames, o rei do swing, o Donkey Kong. Ele é um dos mais importantes personagens da indústria dos videogames, protagonista de uma das melhores séries de plataformas de todos os tempos. DK, para os íntimos, é o protagonista da clássica trilogia, conhecida pelo alto nível de qualidade. Com tudo, sua história nas selvas de Pixels, começa bem antes da famosa série Counter estrear no Super Nintendo. Donkey Kong foi criado pelo gênio do game designer, Shigeru Miyamoto. O personagem estreou em 1981 nos arcades, tornando-se sucesso de vendas, sendo a porta da entrada da gigante japonesa no mercado americano. Além das máquinas de arcade, Donkey Kong também estrelou diversos títulos em consoles de mesa e portáteis, sendo, sem dúvidas, um dos maiores best-sellers da história dos videogames, contabilizando mais de 48 milhões de jogos vendidos pelo mundo. A maioria das suas aventuras é no estilo plataforma, embora tenha feito pontas em diversos gêneros, como corrida, luta e ritmo. Sempre em companhia da sua enorme e confusa família, seus títulos são conhecidos pela inovação técnica e designer de fases aprimorados. Nas suas primeiras aparições no mundo dos videogames, Donkey Kong era o vilão da série, enfrentando o carpinteiro Jumpman, em cenários de tela única que lembram construções industriais, ao estilo plataforma puzzle-ação. Nesses primeiros anos de vida, nosso gorilão teve uma vida difícil, sequestrando donzelas e enfrentando o bigodudo dos baixinhos com pose de herói. A primeira desventura de Donkey Kong levou seu instinto selvagem a sequestrar a bela Pauline, cabendo ao Jumpman a primeira missão de resgatar uma donzela na sua vida, algo que se tornaria uma sina infinita na rotina desse cidadão. O primeiro jogo com a presença de Donkey Kong e Mario é considerado, também, o primeiro jogo de plataforma a usar, de fato, o pulo, principal característica do segmento. As proximidades com a série do marinheiro Popeye são grandes. Suas inúmeras semelhanças com o valentão brutos, grande, forte, peludo, mal-humorado, vingativo e determinado na tentativa de ter em suas mãos a mocinha, não deixam mentir sobre as teorias da sua inspiração na concepção do personagem. Nada de muito mal ou repulsivo. Era assim que o Miyamoto pensava ser o vilão. Contudo, o jeito meio abobalhado faziam parte da tentativa de criar um personagem para o público americano. Algumas histórias permeiam a origem do nome do personagem. Contudo, segundo o próprio Miyamoto, o nome vem da palavra Donkey em inglês, que representa alguém bobo. O criador Donkey Kong parece que vasculhava um dicionário de inglês à procura de algo que desse a entender que o coitado era meio sem jeito. Assim, ele foi concebido com essa ideia de ser meio abobalhado mesmo. Donkey Kong logo cedo passou para a história das indústrias dos jogos eletrônicos pela sua relevância. Entretanto, atingindo seu posto de estrela, logo os problemas recorrentes da fama vieram e tivemos notícias suas indo parar nas páginas policiais. A Universal Studios acusou a Nintendo de plágio por achar o mascote da Big N muito semelhante ao gigante King Kong, causando alvoroço na mídia e entre os fãs. Porém, para a alegria dos intendistas, os advogados da empresa provaram no tribunal que a patente de King Kong já estava sob domínio público. Assim, DK ganharia pleno direito para continuar sequestrando donzelas indefesas e carregá-las para o alto das florestas e prédios. Após o sucesso da dupla Mario e do King Kong, o agora encanador foi promovido a posto de principal mascote da empresa, enquanto DK ficou relegado a papéis de coadjuvantes e participações especiais. Aos poucos, o retorno dos Kongs foi sendo trabalhado. Versões dos clássicos dos arcades foram lançados para Game Boy e com elas a famosa gravata vermelha deu as caras, tornando-se marca registrada do gorila, levando, na maioria das vezes, suas iniciais, DK, estampadas. A Família E não foi apenas na aparência que tivemos mudanças radicais para Donkey Kong. Alguns fatos mudariam para sempre sua história, criando polêmica e teorias mirabolantes sobre quem ele realmente é. Na verdade, Donkey Kong não é Donkey Kong. Mas como sim? Pois é, o gorila dos primeiros jogos que enfrentou Mario, quer dizer, Jumpman, é, na verdade, Crank Kong. Ou melhor, Donkey Crank Kong. Ou pelo menos é isso que a Nintendo conta em alguns dos títulos das séries principais pós-arcades. Aquele malvadão que sequestrava donzelas e atirava barris seria o pai do nosso querido Donkey Kong. Mas isso não significa que o passado do protagonista da série Country seja só de flores e glórias. Mas nada disso. Embora o responsável por todo o mal a Pauline e Jumpman sejam o velho Crank, Donkey Kong seguia fielmente os passos de seu pai, que em alguns games é dito até como avô. Aquele gorilinho que colocou o terror em Donkey Kong Jr. e ainda correu nas pistas de Super Mario Kart, seria o Donkey Kong que conhecemos hoje. Só que mais novo e ainda levando o Jr. do pai no sobrenome. Só mais tarde, em 1994, que Donkey Kong ganharia notoriedade e atingiria a maturidade para seguir com o nome com o qual o conhecemos hoje. Outras explicações dão conta de que o Donkey Kong Jr. é filho do Crank e pai do Donkey Kong. Sendo assim, o DK que conhecemos hoje seria Neto de Crank. Mas até a Nintendo se complica com essa genealogia, pois em alguns títulos ela o trata como filho e outros como neto do velhote Crank. O novo DK DK deixa seu passado de tiraninha de lado e surge totalmente recuperado em Donkey Kong Country, título desenvolvido pela Rare para Super Nintendo. DK aparece com uma aparência renovada, mais carismática e doce. Em Donkey Kong Country, DK estreia nos jogos de plataforma side-scrolling, estilo semelhante aos famosos jogos do seu antigo parceiro de ação, Mario. O sucesso foi tanto que mais dois títulos fecharam a trilogia do gorila mais famoso dos videogames na Super Nintendo. Além do SNES, os jogos da trilogia tiveram versões para Game Boy com a série Land e foram portados para Game Boy Advance. Foi com a série Country que Donkey Kong e toda sua família entrariam de vez para o seleto grupo de personagens definitivos da indústria de jogos eletrônicos, cravando seus nomes como ícones de uma geração. A Árvore Genealógica E por falar em família, a lista de simios dessa é bem extensa e confusa. Embora o sobrenome Kong esteja presente em quase todos os macacos do jogo, é quase impossível saber quem é o que de quem. Temos no meio dessa confusão? Didi, sobrinho de DK, Dixie, namorada de Didi, Kid, irmão de Chunky, e por aí vai. Além desses, ainda tem Cranky Kong, avô barra pai do DK, Funky, o ajudante, Lenk, o misterioso, Swanky, suposto irmão de DK, Teenie, a irmã mais nova de Dixie e prima de Chunky e Kid, e Rinkly Kong, senhora ex-dona da mansão Kong, falecida avó de Donkey e Swanky e mulher de Cranky. É uma família bastante confusa, mas feliz. DK em 64-bits Com o fim da geração 16-bits e chegada do tão aguardado Nintendo 64, os fãs do Gorilla estavam eufóricos por um novo título da série, e foi em 1999 que a família Kong, comandada pelo rei do rap Donkey Kong, fazia sua estreia no Nintendo 64. Na nova aventura, a Donkey Kong Island era apresentada de forma grandiosa, cheia de vida e desafios, e o melhor, tudo completamente tridimensional, algo inédito para o nosso amado simio. Mais uma vez, a Rare fez um excelente trabalho com o mascote da Nintendo. Mario vs Donkey Kong Mario vs Donkey Kong, conhecido como Mario & Donkey Kong, em Mario & Donkey Kong Minis on the Move, é uma subsérie das franquias Mario e Donkey Kong. O primeiro jogo Mario vs Donkey Kong foi fortemente inspirado na versão de Game Boy do jogo Donkey Kong de arcade, e inicialmente foi planejado como Donkey Kong Plus. No entanto, as adições feitas ao jogo foram tantas que decidiram criar uma nova franquia. Esta série apresenta um retorno da rivalidade de Donkey Kong com Mario pela Pauline, como nos originais jogos de arcade. Todos os jogos da série foram inicialmente lançados fora do Japão, geralmente na América do Norte, antes de qualquer outra região. Isso se deve ao fato de que todos os jogos foram desenvolvidos pela Nintendo Software Technology Corporation, que é a divisão da Nintendo localizada na América do Norte. DK e seus múltiplos talentos E não é que DK curte uma boa corrida? Amante da velocidade e fã de uma boa disputa sobre rodas, Donkey Kong conta com um vasto cartel das pistas ao longo da sua carreira nos videogames. Tendo estreado em Super Mario Kart em 1991, era possível observar seu talento com um minúsculo veículo. Nem mesmo seu porte físico avantajado impediu o novo mascote da Nintendo a tentar a sorte contra o pessoal do reino do cogumelo. E lá estava, mais uma vez, a rixa entre Mario e DK. Em 1996, Donkey Kong se juntava à turma do Mario em Mario Kart 64 para, mais uma vez, disputar ferozes rachas nas estradas da Nintendo. Agora com sua aparência habitual, peludo e vestido apenas na gravata vermelha. O pesado corredor fez a alegria de alguns jogadores que apostavam na sua velocidade final, mas trouxe tristeza para vários outros que já contavam como derrota a vez que tinham que controlar o gorila. Embora não tenha participado diretamente de outros títulos de corrida, como o Diddy Kong Racing para o Nintendo 64 e sua versão de DS, o piloto Descartes emprestou sua ilha como cenário para as disputas ferrenhas entre os mascotes da Rare. Por fim, mesmo tendo seu próprio título de corrida cancelado na época do GameCube, o sonho de ter seu nome estrelando um game de corrida se concretizou mais tarde no Wii, com Donkey Kong Barrel Blast. Nesse título, o jogador precisava sacudir os Wii Remotes, como se estivessem batucando os barris para controlar os veículos. Deixando um pouco de lado a proteção de sua ilha particular, Donkey Kong arrisca o sucesso no mundo musical. Em Donkey Konga, o rei do swing esbanja balanço e precisão musical. Nos três títulos lançados para o GameCube, o último foi exclusivo dos japoneses. DK e sua turma tocam ao som dos bongos, músicas pops e temas de alguns jogos anteriores da Nintendo, incluindo, claro, temas dos jogos da sua própria série. Com o sucesso de Donkey Kong no mundo da música, tivemos a oportunidade de acompanhar uma jornada completamente ritmada. Os bongos estavam de volta aos holofotes e davam o ritmo em novos títulos do gorila. Eis que DK assume de vez seu posto de rei do swing. Na série que começou no GBA, estendeu-se para o DS. Donkey Kong deve explorar os cenários tropicais da Donkey Kong Island, usando apenas os botões do ombro dos portáteis. R e L controlam os braços do gorilão, fazendo com que ele agarre nas plataformas da fase e siga seu caminho ao som de muita música boa. Tendo sua estreia na TV no programa The Sartor Day Supercade, Donkey Kong aparece fugindo de um circo onde é perseguido por Mario e Pauline, como acontece com o jogo original. Também é possível ver o simio sequestrando a Bela Pauline e enfrentando Mario pela posse da donzela em alguns episódios da série televisiva. Donkey Kong também teve sua própria série de televisão chamada Donkey Kong Country, que é baseada no jogo do SNES com o mesmo nome. Exibido na França em 1997 e nos Estados Unidos em 1998, a série durou duas temporadas com 40 episódios no total. Utilizando a tecnologia de computação gráfica, a série foi apresentada pela Rede Record no Brasil, fazendo sucesso entre o público que já curtia as aventuras de Ash e Pikachu. A história segue as tentativas do Rei Karol e sua trupe em pegar a coroa de cristal, responsável pela proteção da ilha Donkey Kong. Toda a macacada estava lá, apresentada em detalhes belíssimos para a época, graças a sua inovadora animação em CG. Nem só de defender sua ilha das garras dos sequestradores de banana, vive o gorila da Nintendo. Para manter seu invejável porte físico, além de herói, DK é um excelente esportista. Mais tarde, todas as suas habilidades seriam postas a provas dos Jogos Olímpicos, no qual fez parte do time do Mario, na disputa por medalhas contra a galera do Sonic em Mario & Sonic at the Olympic Winter Games. Estreando nas quadras de tênis do falecido Virtual Boy com Mario Tênis, Donkey Kong mostrou a agilidade e condicionamento físico para se manter entre os jogadores do time do Mario. Em Mario Tênis, Mario Power Tênis, Mario Tênis Power Tour e Mario Tênis Open, o gorilão faz bonito com a raquete na mão. Embora não seja muito veloz, a força da sua raquetada compensa a falta de agilidade. Precisão e paciência também são grandes características do engravatado. Nos campos de golfe, Donkey Kong mostra que macaco também pensa. Arriscando boas tacadas de diversos títulos ao longo dos anos, é possível encontrá-lo em Mario Golf, Mario Golf Toadstool Tour e Mario Golf World Tour. Donkey Kong também é destaque em Super Mario Strikers para o GameCube, e fez sua primeira aparição no Wii, no título Mario Strikers Charged, como um capitão de futebol jogável. Em Mario Super Slugers, ele aparece como capitão novamente. Donkey Kong também aparece em Mario Superstar Baseball, arriscando umas tacadas nos campos de baseball com a turma do Mario. Ele também aparece em Mario Hopes 3 on 3 e Mario Sports Beaks. E não poderia faltar uma boa briga, não é? Passando por um estágio em Punch-Out, em que você aprende com as lendas do box internacional no NES, É em Super Smash Bros. que DK mede suas forças com toda a turma da Nintendo. Forte destruidor, seus golpes causam imenso impacto nos oponentes. Aposto que muito mascote treme na base quando dá de frente com o gigante peludo. Além dos esportes, DK ainda fez ponta na série de minigames Mario Party. Lá ele era um personagem jogável em todos os três títulos lançados para o Nintendo 64, e também em Mario Party 4 para o GameCube, sendo esta a última aparição jogável na série. Após o quarto game, DK fez apenas participações especiais em tabuleiros e outros extras na franquia. Em 2010, Donkey Kong surpreende o mundo gamer com o retorno da série Country. Em Donkey Kong Country Returns, DK volta para Donkey Kong Island para impedir que a Tic Tac Tribble roube todas as bananas do reino. O jogo marcava o fim das férias dos nossos protagonistas dos jogos de plataforma. E melhor, com estilo e sendo um sucesso de vendas e críticas, trazendo as antigas mecânicas de um belo e desafiador mundo. Assim como aconteceu com o Wii, com o anúncio do seu sucessor, as expectativas quanto a um novo jogo do gorila mais famoso dos videogames aumentaram, principalmente pelo sucesso obtido no retorno da série Country. E os felizardos donos de um Wii U não demoraram até receber a surpresa. Donkey Kong Country Tropical Freeze chegou arrasando em 2014. Dessa vez, DK e seus amigos apareciam em alta definição. Cada pelo do personagem esvoaçava suave pelo incrível universo criado pela Retro Studios. E o melhor, tudo isso ao som do lendário David Wise. O Grande DK Enlouquecidamente apaixonado por bananas como qualquer símio que se preze, Donkey Kong é um símbolo da cultura gamer. O gorila musculoso de gravata vermelha faz sucesso entre jogadores de várias gerações. Descrito na Nintendo Power, em sua edição 250 de janeiro de 2010, como seu oitavo herói favorito. Ironicamente, DK também transitou na lista dos vilões, sendo escolhido como o oitavo melhor vilão da Nintendo. Nessa edição, há recomendações de que é melhor evitá-lo quando estiver sem gravata, alusão aos seus primeiros títulos no arcade. Um pouco de vilão, muito de herói, com um ar meio desajeitado, mas forte e destemido. O mais famoso e amado gorila da história dos videogames tem seu lugar de honra entre os principais personagens dessa indústria, protagonizando títulos de qualidade e divertindo várias gerações de jogadores, seja nos antigos arcades e consoles de mesa, até os portáteis. Por fim, é notório a relevância de Donkey Kong para a indústria, sendo responsável direto por várias reviravoltas no mercado de games, criando e recriando modelos, e sendo, quase sempre, sinônimo de qualidade e diversão. Com certeza ainda veremos o Rei do Swing balançando nos galhos da Donkey Kong Island por muito tempo, trazendo para os amantes de um bom game, muitas horas de diversão e exploração, além de muita música, claro, e que o dono da gravata vermelha continue fazendo a alegria dos jogadores ao redor do mundo. Vamos aguardar ansiosos até a próxima vez que visitarmos a exuberante Ilha dos Macacos, na companhia do Rei do Swing. E aí, gostou do vídeo? Você já conhecia o DK? Bom, provavelmente sim. Não esqueça de comentar, qual o seu jogo favorito do Donkey Kong? E aproveite e deixe um like, se inscreva para não perder as novidades que estão por vir, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho